Olha que legal gente, essa luzinha, não precisa ter carro pra colocar luzinha não, a gente vai colocar na bicicleta, vai colocar em tudo que é canto, olha que top gente, você coloca e fica piscando, vão achar que você é advogado né, ó lá, uia, de borracha para o alto e avante, quem já viu gente, de borracha, você pode esticar ele, ó que legal, aí você arruma quatro pessoas, cada um te pegou duas, duas já dá, cada um estica pelo pé, outro pelo braço, aí você estica, você até rasgar o bonequinho, olha como uma borrachinha legal gente, será que a cabeça dá pra puxar também, a cabeça acho que não deve dar pra puxar não, mas é legal né, você brisar, ficar atacando no alto esse boneco, é top, ó, tá sem nada pra fazer em casa, gente, pega a cartela de ovo e vai fazer um jacarézinho ali, gente, olha que legal, que fácil de fazer, viu, pintar, eu achei bem criativo né, um jacarézinho desse, eu vou pegar as cartelas de ovo e fazer aí só os pezinhos com o rolo de papel higiênico e tal, ficou muito lindo, poxa, o que que é isso daí gente, nossa um pedaço de frango gente, foi encontrado ali, gente, é uma pedra, meu Deus do céu, cara, eu tô com fome, eu vou comer, já ouviu falar em concha panela, meu povo, essa concha é uma panelinha gente, que ela pode ser esquentada ao mesmo tempo utilizada como concha, eu quero uma